Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal bem pessoal estou aqui para responder mais uma pergunta que foi feita em um áudio né gente dessa vez foi feita pelo Fabrício beijo e um abraço Fabrício obrigada pela pergunta tá gente Fabrício perguntou mas Fabrício gostaria de saber quais as coisas que você mais gosta do seu país e as coisas que você menos gosta aí aí do seu país responde aí fazer em favor assim gente eu não consigo imaginar uma coisa que eu mais gosto e uma coisa que eu menos gosto nesse exato momento mas eu vou falar das coisas que eu mais gosto da gente no meu país tá no meu país eu gosto muito do da comida sem mesmo gosto da comida as pessoas falam assim nossa você tem a ficar comem muita comida com gordura gente a nossa comida que contém muita gordura tá mas são gorduras assim nutritivas a gente são gorduras que o nosso corpo necessita são gorduras boas tá embora que hoje em dia vem aqueles frangos importados que a gente nem sabe como são conservados né mas as gorduras que nós comemos são é o olho do dendem gente o olho de girassol da ginguba são gorduras naturais que o nosso corpo necessita né que não devem ser consumidas por excesso mas o nosso corpo necessita tá gente a gente como muita galinha de muamba que saca de muamba que saca são as folhas da mandioca tá gente ou aí tem o Haiti como vocês chamam mandioca que nós chamamos mandioca vocês chamam Haiti ou Haiti uma coisa assim gente como ela disse gosto da comida gosto cheiro do cheiro maravilhoso que tem tá não cheiro que a pessoa pega um perfume põe não tá gente é um cheiro próprio que é a pessoa chega em áfrica já fala nossa tá cheira áfrica tá mas eu gosto gente gosto muito da humildade das pessoas que aqui são do nosso país tá muito já ganharam outros hábitos mas assim gosto da nossa essência gosto muito 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 da de ver as pessoas humildes aqui é gosto mais do que a gente é tanta coisa que eu não consigo descrever uma agora tá gente e para falar das coisas coisas que eu não gosto também são tantas coisas que nesse momento eu não consigo descrever uma tá gente mas nesse momento tem muita coisa aqui no nosso país que está interferir muito assim o nosso desenvolvimento tá como um país normal está interferir muito 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 gente que assim tá interromper todas as áreas tá gente que é a corrupção gente não só nem assim né corrupção gente aqui no nosso país tem uma sim um nível elevado de corrupção gente assim que é de loucos é muita corrupção gente assim é uma das coisas que eu não gosto aqui nesse país porque durante muito tempo as pessoas foram ficando com os olhos fechados e as coisas foram acontecendo só agora que alguns estão a tentar abrir os olhos e tentar cortar com isso né gente mas assim não dá para cortar de um dia para o outro uma coisa que sempre foi feita tá nós não temos oportunidades por causa da corrupção gente muitos não têm oportunidade e muitas coisas estão no estado que estão porque muita gente achou que só ele pode ter as coisas só ele pode conseguir só ele pode tudo e foi se apoderar do dinheiro do povo e assim é uma das coisas que muito me deixa triste nesse país tá gente a gente é assim tão humilde não adianta gente falar que o nosso país é rico quando aqui dentro nós morremos de fome passamos fome eu nem atrevo a falar isso tá gente é uma das coisas que machuca muito saber que tem pessoas que sofrem de fome passam muito mal e tem pessoas que nem por isso tá gente vivem a vida normalmente mesmo sabendo aquele dinheiro aquela casa foi construída de sangue gente muita gente tem que morrer para aquela coisa ser construída tá gente é uma das principais coisas que me entristece no meu país tá gente e tem muitas outras né não conseguirei falar nesse vídeo mas foi basicamente isso fabrício tá obrigada pela pergunta beijo e tchau espero que tenha gostado do vídeo tá tchau